Mr. Beck, deixa eu te falar, cê comi eu e uma amiga minha Quer vão baterias e mais, Sensation Acoustic, da E.J. Rogério Oliveira Hoje tô contente, meio safadão Hoje tô contente, meio safadão Eu vou te comer de quatro, vou te comer de lado Em cima da mesa Ela briga com as parede, ela quer sair comigo Quem joga por cita, que isso aqui é um paraíso Ela brigou com as boletas, ela quer sair comigo Vem se divertir, que isso aqui é um paraíso O bagulho é que é doido Gata pega a visão, só quem é de BH Desce por setão vai, vai desce por setão vai É mais um do Mr. Beck? Ah não, já falei de tudo Quer vão baterias e mais, Sensation Acoustic, Rogério Oliveira Hoje tô contente, meio safadão Hoje tô contente, meio safadão Eu vou te comer de quatro, vou te comer de lado Em cima da mesa Ela briga com as parede, ela quer sair comigo Quem joga por cita, que isso aqui é um paraíso Ela brigou com as boletas, ela quer sair comigo Caralho, vem se divertir, que isso aqui é um paraíso O bagulho é que é doido Gata pega a visão, só quem é de BH Desce por setão vai, vai desce por setão vai Desce por setão vai, vai desce por setão vai Desce por setão vai, vai desce por setão vai Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube E aí mano, lançou minha vinheta nesse trem E aí mano, aquela que eu te mandei Quer vão baterias e mais, Sensation Acoustic, Rogério Oliveira O Natal já tá chegando, é hora de ganhar presente O Natal já tá chegando, é hora de ganhar presente DJ Becker tá tocando praça do Bubupotente DJ Becker tá tocando praça do Bubupotente Bubupupotente Quer, quer ganhar presente? Vai descendo letra longe Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo letra Mobile Depois que passar o Natal, vai chegar o ano novo Depois que passa o natal, vai chegar o ano novo Aí tu senta de novo, tu vai sentar de novo Vai sentar de novo De novo, de novo Vai sentar de novo De novo, de novo Vai sentar de novo O Natal já tá chegando É hora de ganhar presente O Natal já tá chegando É hora de ganhar presente DJ Becker tá tocando praxe do Bubu Potente Quer ganhar presente? Vai descendo letra lua Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Depois que passa o natal Vai chegar o ano novo Depois que passar o natal Vai chegar o ano novo Aí tu senta de novo Tu vai sentar de novo Vai sentar de novo Vai sentar de novo De novo Vai sentar de novo Vai sentar de novo Trisatão 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 17 produções E Mr. Beck Que é hit com Max Mendes Te pego de jeito Cê fica excitado A clima pega fogo E a raiva acaba Complicada e perfeitinha Se ama e mexinha Faz amor e depois brinca Ela vai me ler Quer vão baterias e mais Sensation Acoustic Da EJ Rogério Oliveira Complicada Complicada Perfeitinha Então Vitton V novinha É pequena Complicada Então Vitton V novinha É pequena Dicetinha Então Vitton V novinha É pequena Dicetinha Perfeitinha Complicada Perfeitinha Complicada Complicada P Puritanica Complicada 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 Ela vai me enlouquecer Não canta não, DJ Mr. Beck, que ela é o cara E aí, e aí, Mr. Beck Que salta a putagem, que ela perde Quer vão baterias? E mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Então vem que eu tô sozinha, que eu tô de boa em casa Fico na posição, é só sacada braba Fico na posição, é só sacada braba Faz a pose, faz a pose Olha o flash, que eu tô gravando você pagando boquete Faz a pose, olha o flash Hoje é dia de rave, nós não tá de brincadeira Catucada gostosinha, firme na tua Hoje vai fazer o canguru penita, pô Hoje vai fazer o canguru penita Pode trepar na perna que eu não tô de pica Hoje vai fazer o canguru penita Hoje, hoje vai fazer o canguru penita Pode trepar na perna que eu não tô de brincadeira Pode trepar na perna que eu não tô de pica E aí, de, 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 boss, 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 boss Contrata o homem, pô Quer vão baterias e mais Sensation Acoustic Da AJ, Rogério Oliveira Amiga minha Ai! Vai de ladinho, de ladinho com o meiota Vem de ladinho, de ladinho com o meiota Vai, 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 vai... Então vem que eu tô sozinha, que eu tô de boa em casa Fico na posição, é só o sacado braba Fico na posição, é só o sacado braba Faz a pose, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boquete Hoje é dia de rave, nós não tá de brincadeira Catucada gostosim Firme na tua... Hoje vai fazer O canguru penita, pô Hoje vai fazer O canguru penita pode trebar na perroca Que eu não tô de brincadeira E aí, dip, 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 dip Boss, 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 boss Contrato homem, pô Oh, 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 oh Oh, oh oh Ela queria baforar na hora do sexo Eu comprei lança pra ela Porque ele é meu pente certo Que é vão baterias E mais Sensation Acoustic Da E.J. Rogério Oliveira Na brisa que é bom Nós japonesinhos Senta pra caralho Ela queria baforar na hora do sexo Eu comprei lança pra ela Porque ela é do outro sexo Mas ela não larga Que é vão baterias E mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Você no lago lança Porra até na casa Na brisa que é bom Nós japonesinhos Mas tem as pessoas que estão Chavinha foda hein, diferenciado Esse não precisa de camisa 10 porque é técnico do time Respeito o brabo, esse é o brabo que é braba se amarra caralho Quebram baterias, e mais, Sensation Acoustic, Rogério Oliveira Quebra tudo, bota a bunda pra balançar Bota a bunda pra balançar Corte de ladinho, quebra tudo, bota a bunda pra balançar Corte de ladinho, quebra tudo, bota a bunda pra balançar Bota a bunda pra balançar Corte de ladinho, quebra tudo, bota a bunda pra balançar Chavinha foda hein, diferenciado Esse não precisa de camisa 10 porque é técnico do time Respeito o brabo, esse é o brabo que é braba se amarra caralho Quebram baterias, e mais, Sensation Acoustic, da EJ, Rogério Oliveira Quebra tudo, bota a bunda pra balançar Corte de ladinho, quebra tudo, bota a bunda pra balançar Chavinha foda hein, diferenciado Esse não precisa de camisa 10 porque é técnico do time Respeito o brabo, esse é o brabo que é braba se amarra caralho É que desabio Ah moleque é baruletal Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Quebram baterias, e mais, Sensation Acoustic, da EJ, Rogério Oliveira Vou deixar a vida louca, investir na garra E se eu mandar a carta, a visão, não para não, bunda no chão E se eu mandar a carta, a visão, não para não, bunda no chão Que ela vai no chão, no chão, que ela vai no chão No chão, que ela vai no chão Perdi a postura de bandidão Que ela vai no chão, no chão, que ela vai no chão Perdi a postura de bandidão Ela vai no chão, no chão, ela vai no chão Perdi a postura de bandidão Que ela vai no chão, no chão, ela vai no chão Acoustic, Rogério Oliveira Vou deixar a vida louca, investir na garra E se eu mandar a carta, a visão, não para não, bunda no chão E se eu mandar a carta, a visão, não para não, bunda no chão Ela vai no chão, no chão, ela vai no chão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Elvini É o Max novamente E o Dieguinho É o DR na voz Só o estralou na favela Mais um dia se inicia Eu vou pra minha correria Tem um beijo na velha Que vão baterias E mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Que me dê sabedoria Mais um dia se inicia Eu vou pra minha correria Tem um beijo na velha Deus abençoe o meu dia Eu vou pra minha correria O galo cantou, cinco da manhã Fiz minha oração, tomei meu café Vou partir pra luta, ajudar meu pai a bater laje Tô ouvindo e berço de ouro Mas eu tenho fé Sei que a vida é difícil, né? Mas eu mantenho a fé Que tudo vai passar Dobro o joelho no chão E peço proteção pra Deus abençoar Bate um vento na minha cara Tô me sentindo mais leve Vou dar um trampo pra ajudar em casa Quem sabe a quebrada um dia enriquecer Fogos na favela Anuncia que mais um menor venceu Trabalhou dobrado, juntou uns trocados e as naves apareceu Apareceu Fogos na favela, anuncia que mais um menor venceu Trabalhou dobrado, juntou uns trocados e as naves apareceu Fogos na favela, anuncia que mais um menor venceu Trabalhou dobrado, juntou uns trocados e as naves apareceu Sol estralou na favela Mais um dia se inicia Eu vou pra minha correria Que é vão baterias E mais Sensation Acústica Da E.J. Rogério Oliveira Que me dê sabedoria Mais um dia se inicia Eu vou pra minha correria Dei um beijo na venha Deus abençoe o meu dia Eu vou pra minha correria O G B Alô, D.E. Guim L.G.E. Guim N.V.I Acompanha a versão É o D.E. Guim É o D.E. Guim É o Max novamente Que é vão baterias E mais Sensation Acústica Da E.J. Rogério Oliveira Tá difícil em casa Amaro não tem nada Tô cheio de conta pra pagar E a ideia é ir como você tá Vamos pro corre pra se adiantar O Max já falei que eu saí dessa vida errada Eu me acertei com Deus e eu vi minha vida mudar Não vai se acabar na cachaça Não vai entrar pra vida errada Vai acabar não tendo nada É conselho de amigo Visão de quebrada Não vai se acabar na cachaça Não vai entrar pra vida errada Vai acabar não tendo nada É conselho de amigo Visão de quebrada E os anos passou, eu vi tudo mudar, graças a Deus escutei meu parceiro e vi minha vida prosperar E os anos passou, eu vi tudo mudar, graças a Deus ajudei meu amigo e vi a vida dele prosperar Eu não me acabei na cachaça, não entrei pra vida errada Fiquei com Deus e fiz minha oração, lancei minha moto, meu carro e minha casa Eu não me acabei na cachaça, não entrei pra vida errada Fiquei com Deus e fiz minha oração, lancei meu carro, minha moto e minha casa Lancei meu carro, minha moto e minha casa Lancei meu carro, minha moto e minha casa É dançoado, beat É com o mix, ô moleque dos hits Eu vou afogar minhas mágoas num copo de uísque E aí tiozinho, desce mais um copo pra mim Tá difícil em casa, amaro não tem nada Vão baterias e mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Eu me acertei com Deus e eu vi minha vida mudar Não vai se acabar na cachaça Não vai entrar pra vida errada Vai acabar não tendo nada É conselho de amigo, visão de quebrar Não vai se acabar na cachaça Não vai entrar pra vida errada Vai acabar não tendo nada É conselho de amigo, visão de quebrar E os anos passou Eu vi tudo mudar Graças a Deus escutei meu parceiro E vi minha vida prosperar E os anos passou Eu vi tudo mudar Graças a Deus ajudei meu amigo E vi a vida dele prosperar Eu não me acabei na cachaça Não entrei pra vida errada Fechei com Deus e fiz minha oração Lancei minha moto, meu carro e minha casa Não me acabei na cachaça Não entrei pra vida errada Fechei com Deus e fiz minha oração Lancei meu carro, minha moto e minha casa Lancei meu carro, minha moto e minha casa Lancei meu carro, minha moto e minha casa É, 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 that's why I do beat, beat É com o beat, o moleque dos beat O moleque dos beat Foc, 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 foc Aê, moleque, é bravo, hein? É, 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 é A preta, a preta, foca na preta Olha como é que ela joga a buceta na Z5 Caralho, mas olha aquela preta ali A preta, a preta, foca na preta Olha como é que ela joga a buceta na Z5 Você que ela joga a buceta, olha como é que ela joga a buceta, ela desce, você que ela joga a buceta Vou fofocar nas pretas, vou fofocar nas pretas, vou fofocar nas pretas Você quer branquinha, não quer dar? Eu vou focar nas pretas Focar na preta, 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 focar na preta Aê, Valdir! É, a branquinha tá de caô como sempre, hein? Caralho, mas olha aquela preta ali, hein? Quer vão baterias? E mais, Sensation Acústica, da EJ Rogério Oliveira Caralho, mas olha aquela preta ali, hein? A preta tá preta, a preta, a preta a preta, a preta a preta, a preta a preta Olha como é que ela joga a buceta na Zé Cinto Caralho, mas olha aquela preta ali A preta é preta Olha como é que ela joga a buceta na Zé Cinto Vou fofocar nas pretas Vou fofocar nas pretas É que a branquinha não quer dar Eu vou focar nas pretas Focar na preta Focar na preta Focar na preta Focar na preta Quebram baterias E mais Sensation Acoustic Da EJ Rogério Oliveira Vai na onda do DJ Piu Vai dançando na batida Então vai, desce que sobe que vem Vai na onda do DJ Piu Vai dançando como ninguém Então vai, desce que sobe que vem Desce que sobe que vem Vai na onda do DJ Piu Vai dançando como ninguém Quebram baterias E mais Sensation Acoustic Sensation Acoustic Rogério Oliveira Vai na onda do DJ Piu, vai dançando na batida Então vai, desce que sobe que vem Vai na onda do DJ Piu, vai dançando como ninguém Então vai, desce que sobe que vem Desce que sobe que vem Vai na onda do DJ Piu, vai dançando como ninguém Tô galodão, ó, galodão, ó Galodão, galodão, galodão Galodão, galodão, galodão Galodão, galodão, galodão Talk a projectile Piu, vai dançar como ninguém É só ouvir A putaria Que ela se entrega E quer vir Seja de noite Ou então de dia Quer vão baterias E mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Elas descem pra mim A jota de ladinho Elas descem pra mim A jota de ladinho Elas descem pra mim A jota de ladinho Joga, busque e a forte Porque sabe que é assim Joga, busque e a forte Porque sabe que é assim Esse é o canal pra dar do funk Tá ruim de aturar Só lançamento pesado Explode Elas descem pra mim A jota de ladinho Elas descem pra mim A jota de ladinho Elas descem pra mim A jota de ladinho Joga, busque e a forte Porque sabe que é assim Joga, busque e a forte Porque sabe que é assim É só ouvir A putaria Que ela se entrega E quer vir Seja de noite Ou então de dia Quer vão baterias E mais Sensation Acoustic Da EJ Rogério Oliveira Elas descem pra mim A jota de ladinho Elas descem pra mim A jota de ladinho Elas descem pra mim A jota de ladinho Joga, busque e a forte Porque sabe que é assim Joga, busque e a forte Porque sabe que é assim Joga, busque e a forte Porque sabe que é assim Joga, busque e a forte Porque sabe que é assim Que o mundão girou Eu não tô mais a pé Os desacreditados Tudo que tá envolvido Já eu fui É só fuga Quer vão baterias E mais Sensation Acoustic Da EJ Rogério Oliveira Hoje eu saquei uma Na viserinha As mina Fica em cima Querendo Vem dar pra mim E no olhar Dos caras Eu pego Várias Minas Eles até falam Que eu tomo Picadilha Não vem me beijar E nem me criticar Porque eu que fiz A mim E você não estava lá Pra fortalecer E dar aquela força Ou pelo menos Compartilha O vídeo Que eu lancei Só criticou E falou pra caralho Hoje eu estourei A boa Tu quer encostar Que eu sei O mundão girou Eu não tô mais a pé Os desacreditados Tudo que tá envolvido Tchau Fui É só fuga Foi nesses falsos amigos O mundão girou Eu não tô mais a pé Os desacreditados Tudo que tá envolvido Tchau Fui É só fuga Foi nesses falsos amigos Tchau Fui É só fuga Foi nesses falsos amigos Tchau Fui É só fuga Foi nesses falsos amigos Que o mundão girou Eu não tô mais a pé Os desacreditados Tudo que tá envolvido Tchau Fui É só fuga Que vão baterias E mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Hoje eu vim a explodir Hoje eu saquei o mar na miserinha As mina fica em cima Querendo vingar pra mim E no olhar dos caras Eu pego várias mina Eles até falam que eu tô mal picadilha Não vem me vejo Não vem me beijar e nem me criticar Porque eu que fiz a mim e você não estava lá Pra fortalecer e dar aquela força Pra pelo menos compartilhar o vídeo que eu lancei Só criticou e falou pra caralho Hoje eu estourei a boa Tu quer encostar Que eu sei O mundão girou Eu não tô mais a pé Os desacreditados Tudo que tá envolvido Tchau Fui É só fuga Foi nesses falsos amigos O mundão girou Eu não tô mais a pé Os desacreditados Tudo que tá envolvido Tchau Fui É só fuga Foi nesses falsos amigos Tchau Fui É só fuga Foi nesses falsos amigos Tchau Fui É só fuga Foi nesses falsos amigos Ei Tio Maloca É favelão que fala né Tá dando muito trabalho E menina malcriada Só quer saber da noite A da curtição Quer vão baterias E mais Sensation Acústica Rogério Oliveira Tá ligado né piranha Tio Maloca Os cara da pesada Que te toca Que te sarra Que te toca Que te sarra Que te toca Taca sarra Que te toca Taca sarra Tá ligado né piranha Tio Maloca Os cara da pesada Ô Janaína O que tu tá fazendo Pensando da sua vida Tá sentando na pica Se acabando na pica Ô Janaína, o que tu tá fazendo? Pensando da sua vida Sentando na pica Se acabando na pica Sentando na pica Se acabando na pica Ô Janaína, o que tu tá fazendo? Pensando da sua vida Sentando na pica Tchantando na pica Tá dando muito trabalho, e menina malcriada Só quer saber da noitada, curtição e pagandai Quer vão baterias, e mais, Sensation Acústica Da E.J. Rogério Oliveira Oi Janaína, o que tu tá fazendo? Pensando da sua vida, tá sentando na pica Se acabando na pica Oi Janaína, o que tu tá fazendo? Pensando da sua vida, tá sentando na pica Se acabando na pica Se acabando na pica Oi Janaína, o que tu tá fazendo? Pensando da sua vida, sentando na pica Tchantando, 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 tchantando na pica Tchantando, 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 tchant Tô indo trabalhar, cuidar das crianças, que mais tarde eu tô chegando Quer vão baterias? E mais, Sensation Acoustic, da E.J. Rogério Oliveira E eu tipo de olho, estou com dois empregos De dia entregador de mamita, de noite tô na pizzaria Mesmo sem ter tempo com a família, não deixo a geladeira vazia Minha mãe fez de mim um homem, não moleque Assumi meus B.O., fui pro corre do cash Eu sei que lá de cima Deus ouve minhas preces Só quero mudar de vida Só quero mudar de vida, meu Deus Fala, meu amor, tudo que a gente passou Pra chegar até aqui Minha vida que sempre me apoiou Hoje, desfruta comigo Tudo que eu consegui Mina de fé é assim Fala, meu amor, tudo que a gente passou Pra chegar até aqui Minha vida que sempre me apoiou Hoje, desfruta comigo Tudo que eu consegui Mina de fé é assim Mina de fé é assim M.C.O.S. na Bahia Titei com o escarucão Tô indo trabalhar Cuidar das crianças Que mais tarde eu tô chegando Ter filho cedo é foda Várias responsas Ela até deixou o trampo Quer vão baterias E mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Desemprego De dia entregador de mamita De noite tô na pizzaria Mesmo sem ter tempo pra família Não deixou a geladeira vazia Minha mãe fez de mim um homem Não, moleque Assumi meus B.O. Fui pro Corrido Cash Eu sei que lá de cima Deus ouve minhas preces Só quero mudar de vida Só quero mudar de vida Meu Deus Fala Meu amor Tudo que a gente passou Pra chegar até aqui Minha vida Que sempre me apoiou Hoje desfrutar comigo Tudo que eu consegui Mina de fé é assim Fala Meu amor Tudo que a gente passou Pra chegar até aqui Minha vida Que sempre me apoiou Hoje desfrutar comigo Tudo que eu consegui Mina de fé é assim Mina de fé é assim MC Robs Navaí Te divulga no som A solução Foi mostrar pra eles Que nós tá no jogo Difícil pra caralho Mas nós foi buscar Só tem cara de besta Mas nós não é bobo Tá ficando difícil De me aturar Lembrar de quando Nós passava Mó sufoco Hoje na graça Nós tá podendo contar Quer vão baterias E mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Não julgai pra tu Não ser julgado Aqui se faz aqui mesmo Se paga a dívida Tá vendo aí os desacreditados Contrariando todas as críticas Não julgai pra tu Não ser julgado Aqui se faz aqui mesmo Se paga a dívida Tá vendo aí os desacreditados Contrariando todas as críticas Não julgai pra tu Não ser julgado Aqui se faz aqui mesmo Se paga a dívida Tá vendo aqui os desacreditados Contrariando todas as estatísticas A solução Foi mostrar pra eles que nós tá no jogo Difícil pra caralho Mas nós foi buscar Só tem cara de besta Mas nós não é bobo Ficando difícil de me aturar Lembrar de quando nós passava Mó sufoco Hoje na graça nós tá podendo E mais Sensation Acoustic Da EJ Rogério Oliveira Não julgar pra tu não ser julgado Aqui se faz aqui mesmo se paga a dívida Tá vendo aí os desacreditados Contrariando todas as críticas Não julgar pra tu não ser julgado Aqui se faz aqui mesmo se paga a dívida Tá vendo aí os desacreditados Contrariando todas as críticas Não julgar pra tu não ser julgado Aqui se faz aqui mesmo se paga a dívida Tá vendo aqui os desacreditados Contrariando todas as estatísticas Escuta esse cara aí, ó DJ G.H. Shake DJ G.G. Novo Que é vão baterias E mais Sensation Acoustic Da E.J. Rogério Oliveira Acho que é verdade Ele vive do funk Mas dá muito compromisso Ocupado de segunda a sexta Quando eu não colo no estúdio O resumo é levar ela pra treta Mas não deixa eu levar por você Tá ligado? Eu não sou de amar E se quiser ligar pra me dar Pode ter certeza que eu não vou negar E se quiser ligar pra me dar Pode ter certeza que eu não vou negar E se quiser ligar pra me dar Pode ter certeza que eu não vou negar Foco na carreira Mulher quanto faz O funk não acorda dizendo não amo mais Diferente dos cara que não te satisfaz Hoje eu te satisfaz E amanhã não quero morrer Fala dor, fala mal da minha vida Me divulga tanto, sabe tudo o que aconteceu Acenda o carteiro de Zé Por vim acreditar E da minha vida sabe mais que eu Toca, toca, me toca e sana me louca Enche que a sombra DJ, 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 Africa, Tchuuin De bagunceira, sós cabalona Mas tudo de marola E hoje canetei mais um hit Ela quer me dar a espera A amiga dela Quer vão baterias E mais Sensation Acústica E a sua hora vai chegar Ela quer me dar a espera A amiga dela Se acabando de ser Dá pra ela Passei as ideias Vem lá e não se apega E a sua hora vai chegar E a sua hora vai chegar E a sua hora vai chegar Desculpa, desculpa mãe Hoje é dia de um bucorre Várias madrugas eu com saudade de ti Tô nessa porra pra juntar o meu malote Realizar o sonho de CMC Poucos sabem como eu cheguei aqui Muitos vem e falam que eu tive sorte Não imagina quantas noites que eu perdi Quer colar hoje porque o dano tá forte Hoje, 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 hoje ela me vê Quer me ter Só porque eu mudei de vida Mas quem diria Chama no bebê Quer me ver Só que eu não quero bandida Quer roubar minha brisa Quer roubar minha brisa E por essa eu confesso Que nem eu esperava Vão dizer que é sorte Mas não vem minha caminhada Na busca do progresso Quer roubar minha brisa E mais Sensation Acústica Rogério Oliveira Que vários vira piada Eu sigo pelo certo E pra mim não muda nada E pra clarear Mente fundo o beck Escrevo uma letra que vai estourar Não vou mais parar Eu canto e tu derrete Não pode me ver que quer sentar Tu tenta atrasar Mas não consegue Tu pode tentar atrasar Mas se não consegue Meu primeiro milhão vou conquistar Vou realizar Meu sonho de moleque Pra minha coroa se orgulhar Pra minha coroa se orgulhar Pra minha coroa se orgulhar É, tenta confiar É, toma avançado mesmo Mais uma na pista Do que Hits 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 Oi, lança, lança, braba, ei Oi, bato, viu o bagulho fluir Luta que pariu O pai tá, meu Oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo C'á ajuda de Deus Tô chegando no topo C'á ajuda de Deus Oi, lança, lança Oi, fé, oi, fé Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo C'á ajuda de Deus Que vão baterias Que vão baterias E mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Lança, lança, baba, ei, o bato, meu bagulho fluir Puta que pariu O pai tá, meu Oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo C'á ajuda de Deus Tô chegando no topo C'á ajuda Oi, co ajudar Oi, co ajudar De Deus Tô chegando no topo C'á ajuda de Deus Tô chegando no topo C'á ajuda Fé em Deus e nas crianças Com nosso futuro Fimismo Primeiramente Fé em Deus Tô chegando no topo C'á ajuda Oi, lança, lança, baba, ei, o bato, meu bagulho fluir Puta que pariu O pai tá, meu Oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo C'á ajuda De Deus Tô chegando no topo C'á ajuda De Deus Oi, lança, lança Oi, fé Oi, fé Oi, fé em Deus e nas crianças Que é bom, baterias E mais Sensation Acoustic Da EJ Rogério Oliveira Oi, com a ajuda De Deus Oi, lança, lança, baba, ei, o bato, meu bagulho fluir Puta que pariu O pai tá, meu Oi, lança, lança Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo C'á ajuda De Deus Tô chegando no topo C'á ajuda Oi, com a ajuda Oi, com a ajuda De Deus Oi, com a ajuda Oi, com a ajuda De Deus Oi, fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo C'á ajuda De Deus Ela Ela tá mudada Dá pra ver pelas postagens Terminou com o ex Mas voltou pra sacanagem Sai de vestidinho Mostrando suas tatuagens Bebe um pouquinho Já fica naquela vibe Que vão baterias E mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Cê tá gostosinha aqui no pai Fica à vontade Cê tá gostosinha aqui no pai Fica à vontade Cê tá gostosinha aqui no pai Fica à vontade Cê tá gostosinha aqui no pai I get those goosebumps every time, 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 time I get those goosebumps every time, 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 time Quer vão baterias? E mais, Sensation Acoustic, da E.J. Rogério Oliveira Sete vestidinho, mostrando suas tatuagens Bebe um pouquinho e já fica naquela vete Enfeta, faz um favor da humildade Senta mais, senta mais, senta mais Senta gostosinha aqui no pai, fica à vontade Enfeta, faz um favor da humildade Senta gostosinha aqui no pai, fica à vontade Enfeta, faz um favor da humildade Senta gostosinha aqui no pai, fica à vontade Senta mais, senta mais, senta mais, senta Mais, senta Mais, senta Mais I get those goosebumps every time You come around, yeah You lose my mind, you make everything feel fine We're worried about those times I'm way too numb, yeah It's way too young I get those goosebumps every time I get those goosebumps every time Time, 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 time I get those goosebumps every time 601, vivendo, me apresento, corre louco Fumo memo, bebo memo, porque a vida é um suco 18 anos de idade, 24k de ouro Tu patinhas é o caralho mesmo, conquisto teu tesouro A vida tá demais, ai, nós pede, elas faz, ai Notas só em euro, mas as putas são reais, ai Que vão baterias, imagens, sensation acústica A vida tá demais, ai, nós pede, elas faz, ai Notas só em euro, mas as putas são reais, ai Da EJ, Rogério Oliveira A vida tá demais, ai, nós pede, ela adora A vida tá demais, ai, nós pede, elas faz, ai Notas só em euro, mas as putas são reais, ai Que vão dar demais, pai, nós bate, ela adora A vida tá demais, ai, nós pede, ela adora Fumo memo, bebo memo, bebo memo, porque a vida é um suco 18 anos de idade, 24k de ouro Tu patinhas é o caralho mesmo, conquisto teu tesouro A vida tá demais, ai, nós pede, elas faz, ai Notas só em euro, mas as putas são reais, ai Que vão baterias, imagens, sensation acústica Rogério Oliveira A vida tá demais, ai, nós pede, ela adora A vida tá demais, ai, nós pede, elas faz, ai Notas só em euro, mas as putas são reais, ai Que vão dar demais, pai, nós bate, ela adora A festinha, a místia, dança o setinho, já disparou Fica de quatro na minha frente, assim, assim Fica de quatro na minha frente, assim, assim Ai como é bom, ai que delícia Rogério Oliveira Com a boca na pica, ela de bunda pra cima Com a boca na pica Ai como é bom, ai que delícia Ai como é bom, ai que delícia Ela de bunda pra cima Com a boca na pica, ela de bunda pra cima Com a boca na pica Olha só pras mulher gostosa Que tem grande rabetão Oi só de olhar pra ela Acelerou meu coração Toma catucadão Toma catucadão Toma catucadão Catucada no bucetão Toma catucadão Toma catucadão Toma catucadão Catucada no bucetão Olha o fim de ano chegando Como tá quebrada Do jeito que ela gosta Eu vou acelerando E ela vem tacando Vem tacando a chota Toma catucadão Vem tacando a chota Toma catucadão Vem tacando a chota currinho Isso é só sucesso Mais um sucesso Fica de quarto na minha frente Assim Assim Fica de quarto na minha frente Assim Assim Kevin Baterias E mais Censation Acoustic BBJ Rogério Oliveira Com a boca na pica, ela de bunda pra cima Com a boca na pica, ai como é bom, ai que delícia, ai como é bom, ai que delícia ela de bunda pra cima Com a boca na pica, ela de bunda pra cima Com a boca na pica Oi só pras mulher gostosa, que tem um grande rabetão Oi só de olhar pra ela, acelerou meu coração, toma catucadão, oi toma catucadão, catucada no bucetão Olha o fim de ano chegando como tá quebrada do jeito que ela gosta Eu vou acelerando e ela vem tacando a chota Toma do, oi vem tacando a chota Toma do, oi vem tacando a chota Do, 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 do do, do Do, do, do do, do do, 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 do E o bicho, esse é seu sucesso A partir de agora a verdadeira A putaria vai começar nessa porra, hein? Aê, o Magnitsky tá no baile de PGP! Que vão baterias e mais Sensation Acoustic Da E.J. Rogério Oliveira É que tapinha dá no beck Nesse rabo não só vai dar tapão Tapinha eu dou no beck Nesse rabo eu só vou dar tapão Tapinha eu dou no beck Nesse rabo eu só vou dar tapão Pensei, pensei, me, 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 que o pode quer pra ousar Se a tá na base, você dá vai ter que dar Bate a rec, traz a dora, ela pode ser de tesão Brota, brota da barraca, quem gosta de jupas de sexo Oi, vou comer, você tinha dela direto Vou comer, você toma dela direto Vou te comer, vou te botar, botar, botar até o geto Cabelo, lorinho, disfarça de coisa e tal Nem que taste, te tira de cima do meu pau Nem que taste, te tira de cima do meu pau Nem que taste, te tira de cima do meu pau Que vão baterias e mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Tapinho no back, nesse rabo não só vai dar tapão Tapinho no back, nesse rabo eu só vou dar tapão Tapinho no back, nesse rabo eu só vou dar tapão Vencei, 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 vencei que pode ter pra osar Se eu tá na base, você tá vai ter que dar A cara é que pesa, então ela pode ser de tesão Pronta na barraca, quem gosta de faz de sexo Pronta na barraca, quem gosta de faz de sexo Oi, vou comer, você tinha dela de rap Vou comer, você tá na dela de rap Vou comer, vou te botar, botar, botar até o yes Cabelo lourinho, disfarçado e coisa e tal Nem guindaste, te tira de cima do meu pau Nem guindaste, te tira de cima do meu pau Nem guindaste, te tira de cima do meu pau DJ G, DJ G, DJ G, DJ G, DJ G, DJ G Ela tem de 19, tá uma bebê Vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado eu taquei Um balde de água e bebê Leite quente Leite quente Tá quente, vem babando, o butu, tá tá carente, leite quente, vem babando, o butu Tá carente, leite quente, vem babando, o butu, tá tá carente, leite quente, vem babando, o butu Esse é DJ, já tá dando o toque do maté, tá barulhando tudo, barulhando tudo DJ DJ Beast tá, sou Mandela, pô, sou Mandela, pô Tá mandela, pô Vem de 19, tá pra beber, vê se pode, quer se envolver, observei, ano passado eu taquei, um balde de água e preservei Quer vão baterias, e mais, Sensation Acoustic, Rogério Oliveira Toma barulho de leite, leite quente, toma barulho de leite Leite quente, toma barulho de leite Oi, acabou a água, toma barulho de leite Leite quente, toma barulho de leite Leite quente, toma barulho de leite Ano passado eu já taquei, esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando, o butu Tá carente, leite quente, vem babando, o butu Esse é o DJ DJ, tá doido no toque de uma tela Tá barulhando tudo DJ DJ Beast tá, sou Mandela, pô Sou Mandela, pô Sou Mandela, pô E aí, e aí, Mr. Beck Só pra ficar aí, eu quero fazer Quer vão baterias, e mais, Sensation Acoustic, Rogério Oliveira Um beijo, tr Porto Entendido É tô tão profundo Eu tô cachorra Tem cachorra Rebulando Eu tô tão profundo Possivel E aí Rup Ali É que tivesse que repulando fickệu Era, que foi Ser Tinha Que É o melhor lugar pra te esquecer tua irmã É o melhor lugar pra te esquecer tua irmã Toca-se, 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 bota, 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 bota Pega, paga, 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 p Não tenta não, DJ Mr. Beck, que ele é o cara DJ Mr. Beck, vamos lá Quevamos baterias, e mais Sensation Acoustic, da E.J. Rogério Oliveira É o melhor lugar, pode esquecer sua irmulé É o melhor lugar, pode esquecer sua irmulé Tocas, 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 tocas Bota, 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 bota Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Quer vão baterias? E mais, Sensation Acoustic, da E.J. Rogério Oliveira No camarote eu tô bebendo a vontade, lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela quecada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados J.F. do vídeo Vai tocar no paredão CRM Meu parceiro Reni Moura, tamo junto O Bernilson, o som de equipadora, tem que respeitar Vamos conhecer mais ou menos assim, ó O DJ Deivão vai te pegar gostosa Quer vão baterias e mais Sensation Acoustic Da E.J. Rogério Oliveira Amadilha pra puta no baile, só taca latinha com o bico verde Que ela já vem sentando no meu cacete Já vem quicando no meu cacete Ela já vem rebola no meu cacete E no final tu toma O novinha tá louca de lança, que tá louca de bailinha Arrastando o chão e vai Jogando, jogando, tá xerequinha, arrastando o chão e vai O novinha tá xerequinha, arrastando o chão e vai Em paz fica, tá xerequinha, arrastando o chão e vai Pensei, pesci, nunca, xerequinha, arrastando o chão e vai O novinha tá louca de lança, tá xerequinha Lança na boca das filhas da puta, com a burda dela Ela só te dança na praça, na boca das filhas da puta com a puta dela Quer vão baterias? E mais, Sensation Acoustic, Rogério Oliveira Ela já me rebola no meu cacete, ela vai ficar raio, porra Domina, tu toma leite, ela já me aproxima do meu cacete Ela vem deslizando no meu cacete, ela já me rebola no meu cacete Domina, tu toma leite O DJ Deivão vai te pegar, Gustavo Sabe quem que pega, Gustavo Sabe quem que pega, Gustavo Sabe quem que pega, Gustavo Vai te pegar, Gustavo Youtube.com.br Bailão que fala As melhores músicas é só aqui Quer vão baterias? E mais, Sensation Acoustic, da EJ, Rogério Oliveira Faz assim, faz assim, faz assim com esse bumbum Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Faz assim, faz assim Pum, 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 pum Faz assim com esse pum, 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 pum Pum, pum, pum 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 Pum, pum Pum Pum送a, toca Tocadinha que delicia Vai socando Aproveita DJ Back DJ Back DJ Back Vem buscar no chão Vem buscar no chão Vem buscar no chão Aproveitar DJ Back Quer vão baterias e mais Sensation Acoustic Rogério Oliveira Fica de Fica de Fica de Fica de Quatracão Faz assim, faz assim, faz assim com esse cupum Faz assim com esse cupum Faz assim, faz assim, faz assim com esse cupum Faz assim com esse cupum Faz assim com esse cupum Vou tocar, tocadinha, que delícia vai socando Aproveitado DJ Best DJ Best DJ Best DJ Best DJ Best DJ Best Fica de 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 F